Fala com a gente, calça na arte. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Blackpink News pra vocês. Parte um milhão, porque olha só, muita coisa acontecendo aí no universozinho das pincas. Elas arrasando na Fashion Week. Park Sojun e Jenn quebrando a internet. O solo da Dissu chegando. Gente, muita coisa tá acontecendo no universozinho das pincas. Teve treta com The Idol, a série que a Jenn estrelou, The Weeknd. Fica até o final que a gente vai contar tudo pra vocês. Já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo. Se você gosta de Blackpink, você foi recomendado esse vídeo. E não foi à toa, então ajuda essas gatinhas aqui a chegar ali mais longe. Por favor, comenta, engaja, manda aqui um super thanks do lado do joinha, né? Um valeu. Não te custa nada. Também não te custa nada seguir a gente lá nas redes sociais ao lado, gente. Instagrams pessoais, Instagram do canal. Temos roxinha, temos tiktoks pessoais, tiktoks do canal. Estamos em todo lugar essa internet. É só você procurar. E já vamos começar rombando o pé na porta, porque a notícia que ninguém acreditava que viria veio finalmente. E temos não só a confirmação do solo da Dissu, mas a data certa em que ele vai ser lançado. Dia 31 de março, gente, já é esse mês. Marcamos no canal. Nem nos meus melhores sonhos mais positivos eu imaginava que fosse. Lógico que a gente ia saber que seria agora, entre o finalzinho do primeiro semestre e o inicinho do segundo. Mas nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que chegaria tão rápido. Sim, gente. E acompanhado com as notícias das gravações secretas do MV, ficamos sabendo que ele vai ser o MV mais caro da história, da YG. Ou seja, a gata vai trazer pra gente estrutura no clipe. Não vai ser só música boa, não. Outra coisa que a gente percebeu também é que assim que o teaser foi disponibilizado ali nas páginas do Blackpink, nos lembrou bastante de Come and Get It, daquele clipe da Selena Gomez. O mesmo tipo de ambiante. Será que é esse o tipo de conceito que a gente vai ver no MV? Porque olha, a gente tá... É o solo que eu mais quero ouvir, porque é a maior incógnita. Ninguém consegue dizer ao certo como é que vai ser o solo da Dissu, que já veio quebrando recordes, tá, gente? Registrou mais de 100k. Primeiro dia de pré-venda no K-Town For You, que é o maior site pra venda de álbum. Dornando a Dissu a maior solista, homem ou mulher, quando o assunto é maior número de pré-vendas. E o quarto ato no K-Pop no geral. A gatinha é poderosa, gente. E já comenta aqui embaixo qual que você acha que vai ser o conceito da música e do MV, porque a gente quer saber a opinião de vocês. O que vocês esperam pra esse solo? Continuando falando de Dissu, dela e das outras pinkas também na Fashion Week, porque elas estão arrasando e dando momentos maravilhosos pra gente. Porque assim, gente, mesmo em meio a turnê mundial, elas arranjaram tempo pra ir lá representar as misons, que elas são embaixadoras, obviamente, né, gente? Porque elas são a cara da moda atualmente. A Rosé se sentou do lado da Dua Lipa no show da Yves Saint Laurent e foram vistas conversando e trocando ideia a noite toda, já que elas são coleguinhas desde a parceria das meninas com a Dua em Kiss and Makeup. Elas ainda se sentaram ao lado da família Kravitz também. A Zoe e seu pai, Lenny Kravitz, também estavam perto das meninas. E a Zoe publicou fotos desse momento incrível deles todos juntos ali no desfile. A Dissu também teve o seu momento ao sol, usar aquele vestido babadeiro que quebrou a internet, todo feito especialmente pra ela, aquele vestido roxo. Ela estava parecendo uma visão em purple. E quando ela chegou no lugar, ela também teve um momento ali um tanto quanto engraçado com uma pessoa que tropeçou na frente dela e gerou ali um vídeo que repercutiu bastante na internet com ela, tendo uma reação, assim, inusitada de ver a pessoa tendo aquela queda brusca. Ela também quebrou a internet, assim como a Rose, que sentou do lado de diversas outras celebridades, quando ela bateu uma foto com a Charlize Theron, que é aquela atriz sul-africana incrível que faz parte da Marvel, já fez milhares de filmes que a gente cresceu assistindo. Elas quebraram a internet, porque de novo, né, gente, um encontro de atrizes que são o quê? Caras da Dior, que é isso que é de Sue, né? Mas talvez o maior momento dessa Fashion Week foi o encontro de Jane Kim e Park Soju, né, gente? Já está aqui no cenário em homenagem a esse momento, porque quebrou a internet. Os dois estavam lá representando a Chanel, o desfile da Chanel, e foi simplesmente lendário, porque eles mostraram tanto que eles são amiguinhos, tanto que eles são próximos, eles se mostraram muito confortáveis um ao lado do outro, e foi simplesmente incrível. Foi muito maravilhoso, ela estava maravilhosa com um macacão feito à mão pra ela, especialmente todo branco, mesmo ela tendo tido uma quedinha ali, gente, que ela tinha escrito pra gente no Weverse, que ela tinha tropeçado na hora de fazer academia, e machucado pra galera não preocupar, porque vocês sabem como é que fã de K-pop é, eles veem qualquer coisa, já distorcem e tal. Ela teve que ir até com um band-aidzinho, mas ela sem ver, ela segurou o look, entendeu? Ela sustentou o machucadinho a noite toda, ele também estava com um terno mais pomposo, feito à mão, um blazer roxo, mostrando que os dois nasceram pra usar a Chanel, não à toa, eles colaboram com a marca há muitos anos, e vê que eles estão tão confortáveis na presença do outro, é só a cereja no bolo de beleza. E as interações deles foram muito fofas, teve até um momento muito específico que viralizou na internet, de quando a Jenny ficou ali um pouco desconfortável com os paparazzi, e o Parque Sodium entrou na frente dela ali, pra dar espaço pra ela, pra esconder ela um pouco, que ela ficou super feliz com isso, foi muito fofo, e a gente tem que lembrar que realmente todas as interações com as meninas do Blackpink em eventos são simplesmente lendários, quebram a internet, como esquecer do evento da Celine, que teve Lisa, Tay e Paco Bogum. Se você quiser relembrar esse momento histórico, vai lá que a gente tem vídeo sobre. Agora vamos falar de YG, já que as meninas fazem parte da YG, até onde sabe ainda, né? Que é o debut do Baby Monsters, o futuro grupo da YG, que vai ser o próximo Go Group desde o Blackpink, as meninas já foram anunciadas, aparentemente todo mundo achava que seriam sete meninas, porque elas estavam recebendo aí cover videos, sendo postados periodicamente no canal novo das meninas, que tem mais de sete milhões de seguidores já. Mostrando o vídeo de apresentação, até que veio agora um anúncio de que as meninas não vão, talvez, debutarem em set, que a gente vai ter que ver agora a jornada delas num suposto novo reality show, que vai ir ao ar toda sexta no YouTube. Todo mundo ficou sem entender nada, mas uma coisa muito interessante sobre o pré-debute do Baby Monsters é ver o tanto que as meninas do Blackpink estão enfronhadas nesse projeto. As meninas apareceram já em diversos vídeos, em diversos teasers, a Jenny falando o tanto que as meninas são boas, a Rosé fazendo diversas avaliações vocais com as trainees nas avaliações mensais até o debut. E o momento mais memorável de todas foi a Lisa, né? Que apareceu no vídeo de apresentação da maquinê do grupo Chiquita, que também é tailandesa, junto com a outra membro tailandesa do Baby Monsters, da Farita. E como elas são, assim, fãs da Lisa, como é que elas realmente veem a Lisa como um modelo, a Lisa pagando comidinha pra elas e tal. E é muito louco, pensei que há 10 anos atrás a Lisa tinha sido o que? A primeira trainee estrangeira a entrar dentro da YG, a primeira trainee estrangeira a debutar na YG. E hoje a gente tem uma timeline de um grupo que vai sair da YG. Sério, a Lisa é uma inspiração. A Lisa é uma inspiração, gente. Não tem outra coisa, não tem o que falar. Essa mulher é foda. Ela é foda, não tô pros tailandes, você sabe. E por último, mas não menos importante, a gente precisa falar da Tretomédica que tá rolando nos bastidores de The Idol, que é a série que vai estrear a Jenny como atriz. Pra quem não sabe, essa série foi produzida pelo Sam Levinson, que foi o criador de Euforia da HBO, e é protagonizada pelo The Weeknd e pela Lily Rose Depp. A história vai focar em um guru de autoajuda interpretado pelo The Weeknd, que atrai uma jovem popstar em ascensão, que é a Lily Rose Depp, entrando em um submundo perigoso de Los Angeles. A Jenny também faz parte desse elenco, mas a gente não sabe ao certo o que o personagem dela vai fazer. Tem suspeitas de que ela seja uma mulher bissexual, que ela seja uma possível vilã, mas nada foi confirmado. Tá todo mundo muito ansioso pro lançamento dessa série, porque ela tá em andamento desde 2021, mas ela segue sem data de estreia. Então, a Rolling Stone resolveu investigar e entrou em contato com 13 pessoas ligadas à produção da série e, olha, descobriram muita coisa e fizeram um exposed contando tudo, desde rombo no orçamento, tretas nos bastidores e demissões que tem deixado os funcionários e os produtores da série sem saber quando que ela vai ser estreada. De acordo com a revista, o principal problema nos bastidores da nova série do Sam Levinson é creditado aos inúmeros atrasos na produção graças à troca de cadeiras no set, com Levinson assumindo o cargo de diretor após a demissão de Amy Simons, que deixou o posto em abril de 2021. À época, nenhuma declaração foi feita pela HBO ou Simons explicando a renúncia. E o problema foi quando eles demitiram a Amy, porque a Amy estava atrelada a esse projeto desde o início, ela é uma grande diretora que já trabalhou em outros projetos da HBO também e quando ela foi demitir todo mundo ficou sem entender nada porque a visão dela foi totalmente comprometida quando isso aconteceu. Quem entrou no lugar dela o Sam Levinson que estava atuando apenas como co-criador ou co-produtor ali principal e agora é ele no comando da série e ele meio que começou a inverter tudo o que ela tinha de visão pra personagem e a galera que trabalhava no set começou a se mostrar extremamente descontente com isso porque era muito mais uma série sobre realmente como o lado da fama pode ser realmente muito ruim pras meninas que são abusadas não só sexualmente como moralmente nessa indústria que suga os seus ídolos como abutres e começou a se tornar uma história de amor pervertida entre uma menina em vulnerabilidade com um chefe de um culto e meio que glamourizar e romantizar esse que vai ser o romance principal que na visão da Amy originalmente não era pra ser um romance era um relacionamento que dirigiria a série mas que seria sempre mostrado na luz de um relacionamento tóxico então a galera tá muito chocada com todas essas mudanças e tantas reformulações nos roteiros e nessas filmagens levaram a desperdício de mais de 75 milhões de dólares no orçamento e fontes da HBO disseram que a empresa não tá nada feliz com isso porque eles queriam um orçamento a princípio de 54 milhões pro primeiro ano que seria quase que metade do orçamento de euforia ou seja a HBO não queria colocar muito dinheiro num produto que eles não tinham certeza que ia decolar mas por causa de todas essas mudanças eles tiveram que gastar ainda mais do que tava planejado e um outro ponto crítico que a publicação relata só a quantidade de cenas de sexo explícitas que estão sendo gravadas e colocadas na produção que não estavam na visão original da Amy e o pior gente muitas dessas cenas são até perturbadoras cenas que não chegaram a ser filmadas mas que só de terem sido cogitadas pra série já são extremamente problemáticas mostra como a visão de tudo tava extremamente comprometida outra coisa que a galera reclamou também é que estão usando a Jenny em várias promos realmente pra atrair público clout que é como eles usam o termo lá nos Estados Unidos pra atrair público porque eles sabem do poder da Jenny do poder do Blackpink do poder do K-pop ao que tudo indica ela tem pouquíssimas cenas pouquíssimas falas mas ela é tratada como se ela fosse uma coadjuvante principal o nome dela tá nos teasers ela aparece em todos os trailers algumas vezes então assim todo mundo achava que o papel dela seria alguma coisa mais importante mas pelo visto nem isso é ai gente então é isso é mais um dia na vida desse povo sendo usado aí pra fã porque é isso que eles fazem quadro de K-pop eles querem só usar do poder que eles têm mediático mas sem dar realmente os créditos devidos se inscreve no canal dá like nesse vídeo comenta o que vocês acham dessa treta toda o que vocês acharam do solo da Dissou de tudo o que a gente vai falar nesse vídeo vai seguir a gente nas redes sociais e é isso um beijo anjão